I feel the world is cheating, my heart is barely beating, like a long wolf in the pack Vai começar a disputa final! Aqui é o DJ Rock Estrela da equipe Turbilhão das Arenas. Aqui o sistema é animal! E a longora do patrão agora, revoltando de contra, bombando o Juani vai, escape vai tudo e mora Glekson Posseca! Esse é o top de um, a prima porteira do Astronauta! É touro da PMAG Glekson Posseca! É fantasma touro do Juninho da PJW, a prima porteira vai na disputa final! Aí pra velho com linha desocupar! Júlio César! É o top da nossa comissão, comecei o que abriu! Vai ter uma porteira pra ele, senta ativo, senta ativo ali, vai bater de contra, agora a gente leva! A gente leva! É pra mover a campainha dos outros segundos, todo mundo desceu, acertou aí! Júlio César! Comecei o que a tem hora, abriu, abriu, abriu uma porteira no Império! Pedacinho, abriu, abriu, abriu! É touro da PMAG Glekson Posseca! 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 Júlio César! Atenção, certo, abriu uma porteira começou, abriu uma porteira pra ele na disputa final! Botando na sua mão agora a gente leva! É pra vencer! Aqui, piram do TMAG Glekson Posseca! Ele começou aí! Repetilhou! E veio a primeira parábola de disputa final. A família abriu! Abriu uma porteira no capa de Gabista! Vai me doir, vai me doir! É pequena fela, amor! Que é terminar que nós somos aí! Requerca de Gabista! Vamos lá! Júlio César! Segurou! Abriu! Abriu uma porteira para ele na lateral! Segurou! De novo do meu deus vai me revoltando de contra! Não vai, vai! Engaixa e leva ali! Revolta o de contra! Tem que eu gosto de ver! As palmas das rodas! E vão aí! E vão aí! Esse é o dos milídeos das arenas! Abriu uma porteira no sara! Ele vai apertando a medida! Bota apertando! Bota aí! Se parar pode levar! Se parar pode levar! Voltando com a sua mão! E vão! As palmas, a hora que eu estou descendo ali! E aí eu falei que o Marcos tem a silência pra montar em torno. E o Natividade faz a passada, tá vendo? De contramão. Olha o estilo dele, ele vai tacando o braço e remando rápido. Ele acompanhando o turno, ele não pode atrasar aquele braço. Se ele atrasar, o turno puxa, ele taca ele lá no centro de lado. E ele consegue fechar nos oito, vai ser avaliado. Vamos aguardar os números. Jogamento de Osprey Machado, 89,2%!